Legendas por TIAGO ANDERSON Eu não corri, no atraso eu vi Eu vi, a grandeza da glória 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 Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Salve o que vem pela frente Que a dureza do pré Sabe bem o que vem pela frente Que a... ...partida Transformando a lealdade em padrão Esse moleque travesso Que tem nome e tradição Vamos à luta O campeão Sabe sempre levar E vencer e mostrar Que vamos E vibrar os nossos corações Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições Que de fato é campeão Defesa Tradições e glórias Tu és defesa Que ninguém passa Linha Alve o tricolor paulista Amado clube Linha atacante de raça Torcida que cantam Do clube brasileiro Tu és grande Entre os grandes És o primeiro Que canta e vibra Defesa Que ninguém tem Tu és forte Tu és grande Entre os grandes Tu és forte Tu és grande Entre os grandes Torcida que canta e vibra Por nós Ao viver És o orgulho Dos desportistas Do Brasil És o orgulho Dos desportistas Do Brasil Patricolor Clube bem Para seu presente É uma missão Segura Entre os primeiros Do nosso esporte Santos 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 Gol Santos 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 Gol Bem amado As tuas glórias O Santos É o novo campeão Gol Que ninguém passa Linha atacante Glorioso Alto e negro Praiano Glorioso Alto e negro Praiano Campeão Absordo De raça Torcida Que canta e vibra Agora quem dá bola É o santo Agora quem dá bola É o santo Que sabe Ser brasileiro Alto e negro Praiano Alto e negro Praiano Campeão Absoluto Deste ano Bem amado As glórias Vem Que sabe Ser brasileiro Ostentando O tricolor O tricolor Ostentando A sua Vibra Quando surge O presente É uma missão Figuragem entre os primeiros O nosso esporte Santos Dentro ou fora Dão sapão O nosso esporte Pretão Corimbo Clube bem amado Corimbo Clube bem amado Corintios Corintios Sempre Altar Corintios Grande Sempre Altar Salve o nosso campeão Agora quem dá bola Música Era o alvo e negro em ação E os tempos dignamente De São Paulo tens o nome Quando surge o alvo e verde imponente No gramado Quando surge o alvo e verde imponente No gramado Salve o coriçã O tal aguarda Sabe bem o que tem pela frente O campeão dos campeões Venda dignamente Oh tricolor Eternamente Reço dos bolos Clube bem amado Reço dos nossos corações Salve o O vulgo negro também Forte e valente Salve o coriçã De tradições No dia 4 de dezembro Aconteceu aquele fato Que Amado As tuas glórias Vão Jogue o que jogar És o leão do mar Salve pela frente Que a dureza do prédio Não dá Tradições E glórias Tu és Agora quem dá bola É o Santos Agora quem dá bola É o Santos O Santos é o novo Orgulho Dos desportistas Do Brasil Antiguerreiro E do ano Você é demais Campeão absoluto Deste ano Tradições E glórias Tu és O orgulho Dos desportistas Do Brasil Almeiras No ator Na partida Transformando A lealdade Tuas glórias Vem do passado De patrão Sabe Sempre liberdade Pensou